Eita, é uma metralha dos baile, só mandelão Naquele pique, só couro brabo, me chamam de proibido porque eu vicio Combinação perfeita, sex, cerveja e maconha, a novinha vicio Tá tudo curtir na onda, bagulho alto, é uma dor no acondicionado Eu viajando e tudo, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Ponga, 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 ponga Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio Combinação perfeita é só de cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curto e na onda Bagulho até nós dois não acondicionado Viajando e tudo, tô só fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima Vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Obrigado.